Salve, salve galera do canal 3AM! Meu nome é Michel Bernardo e hoje vou passar o passo a passo da confecção do nosso foguete em Walser. Como vocês acompanharam no vídeo anterior, o sistema de recuperação não foi acionado, então o foguete praticamente quebrou inteiro. Então já que tenho que construir outro foguete, que dá o cano de PVC, já que tenho que construir praticamente outro foguete, eu vou mostrar o passo a passo da construção dele, das secções, porque ele é todo seccionado, dividido em várias partes, a construção da ogiva. Então já vou pedindo para você, em grande favor, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Hoje vai ser um vídeo mais tutorial da construção do foguete, da ogiva, e vou mostrar esse passo a passo para você, beleza? Vamos lá então! Como vocês podem ver, o cano aqui, deixei marcadinho aqui, método azimuth, nesse método é um PDF, e você imprime essa folha, na verdade, esses gorros, que eu chamo assim, é para um cano de 75 milímetros, e a minha caixa eu vou usar latim, então nesse método azimuth, nesse PDF, você vai imprimir, e a folha vai sair assim, só que esse tamanho, que esse formato, é para um cano de 75 milímetros, o que que a gente vai fazer, a gente vai adicionar mais dois gomos aqui, para dar o cano de 100 milímetros, vai dar certinho, que está o cano, eu já fiz a marcação dele, você colocando o gominho certinho na linha, vai dar lá na ponta, então eu vou marcar com uma caneta, essa caneta vai para o texto, vou circular aqui, e depois eu vou vir cortando, com um disco que muito eu tenho. Tentar arriscar o mais próximo possível, deixar bem fiel, tentar arriscar o mais próximo vídeo, tentando não mexer o papel, não tirar o papel de posição, só lembrando galera, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe, que é muito importante para o canal crescer, né, para o projeto New Horus, um crescer, esse projeto a gente está mostrando bem detalhadamente, como que é tudo, o giva, o motor, né, tem um vídeo da fabricação do motor lá, que é muito legal, o Kleber estava aqui, uma pena a balança não ter aguentado o coice, né, mas foi bem legal, o motor se mostrou bem confiável, né, há algum tempinho que a gente está usando esse motor de PVC, para você, para você que está começando igual a gente também, é um motor barato, simples de ser feito, para você iniciar igual a gente também, quando a gente começa, a gente começa meio com medo de testar as coisas, né, ainda mais um motor de aço que é perigoso, né, alta pressão, então, é isso aí, é só lembrando, se você quiser esse PDF, que lá explica certinho também, para você imprimir a sua folha, a sua guia aí, né, o gabarito, né, comenta no vídeo aí embaixo, e a gente dá um jeito de entrar em contato com você para disponibilizar esse PDF, você comenta no vídeo aí, tá lá, arrancha o PDF lá do método Azimuth, e a gente vai disponibilizar, vai entrar em contato com você, a galera vai, vai entrar em contato com você, e vai ficar, vai passar para você esse PDF, para você também fazer a sua ogiva, que não estava falando, não vou passar no pé, que não estava falando, esse, esse PDF aí, essa folha, com cano de 75 milímetros, é, como é que eu estou usando um cano de 100, é, eu acrescentei mais dois gomos, se você estiver usando um cano de 50, você tira dois gomos, entendeu, é facinho, até agradecer o Marcos, que me passou esse, esse PDF aí, passou esse esqueminha de fazer a ogiva, porque as minhas ogivas ficavam feias, nossa, as marmotas usavam copo, usavam, ia cortando, e eu, conforme eu, eu queria, né, aí depois que ele passou essa técnica aí, ficou um produto de qualidade, eu, e eu disse, isso também influencia na aerodinâmica do, do foguete, né, vai ter uma trajetória mais, confiável, mais reta, né, ah lá, para encerrar, ó, o último deu certinho, vou até pegar a câmera, vou avançar para vocês aqui, o último, ó, botou esse último gomo aqui, né, só colocar a folhinha aqui no lugar, ó, encaixado, ó, deu certinho, ó, as olhinhas batendo, ó, e agora é só riscar ela ali, então você vem com a serrinha aqui, e corta ela até lá embaixo, aí depois de cortado, ó, todas as, os gomos, né, colocar um cano, um pedaço de cano menor, né, colocar o cano, ó, como a gente vai baixando ele, ó, bajuntando, ó, certo, encostou lá embaixo, né, ó, e agora a gente vai vir ponteando, aquela super cola, que todo mundo tem por aí, né, e vai vir passando cola nessas frestas aqui, ó, colando tudo. Golo por golo. Esses que estão mais longe, depois a gente vai passar a massa plástica nele, só cuidado pra não colar esse cano aqui, viu? Depois de colado, essa parte aqui, agora a gente vai colocar outro anel aqui, ó, um pouco menor ainda, e apertar ele, ó, até a juntar. Ó, e novamente repetir o mesmo processo, com essa cola em todas essas juntas, e esperar secar bem. E não tira essa, não tira essa anel aqui, ó, então vamos tirar ele depois que tiver tudo colado. A algiva depois de cortada, olha como que ela ficou, vocês estão vendo, ó, ficou uns buraquinhos, hein, uns espacinhos, que a cola, que a super cola não tampou. Agora eu vou passar massa plástica, essa de passar em automóvel, né, pra tampar esses buracos e reforçar também a estrutura, né? Agora aqui eu vou preparar a massa plástica, e passar dentro do furo, dos buracos, da nossa algiva, né? Use máscara, luva, tudo que você puder aí, usar. Uma mão minha tá sem dúvida que eu tô segurando o celular, mas já tô colocando a luva, assim que eu começar a manusear o produto, beleza? Vamos lá! E aqui o resultado final, ó, todas as emendas dos gomes reforçados, ainda ficou uns buraquinhos, ó, uns furinhos, e eu vou passar mais um pouquinho de massa plástica aqui, pra acabar de tampar mais por dentro. Beleza? Agora vamos colocar o anel, o anel de transição, que vai ficar encaixado dentro do rio, que vai ligar no ferrite. acertar aqui. Olha lá! Aqui a gente vai passar parafusos, travar, ainda vai colocar o anel de madeira aqui dentro, pra fixar a algiva. E vamos lá! Então aqui, ó, dentro da algiva, vai um anel interno. Esse anel interno está com 7 centímetros. Esse anel interno, ele vai entrar aqui dentro, ó. Depois vocês vão entender. Então eu vou cortar essa tira aqui, que vai servir de anel depois. Vai unir a algiva ao corpo do foguete, ao resto do foguete. Vamos lá? Agora esse anel que a gente fez, uns 7 centímetros, ele vai ter que encaixar dentro dessa outra parte do foguete. Logicamente, já fiz um disco aqui pra balizar, fazer um corte reto. E a gente vai cortando fininho, tirando aos pouquinhos, até ele encaixar certinho aqui dentro desse outro campo. Aí aqui, depois de cortado, olha lá! É isso aqui que a gente vai tirar. Escargar o papelete aqui, ó. E tirar essa partinha. Então aqui cortado, eu tirava a tira. A tirinha aqui é cortada fora, olha lá! Olha como que está justinho, olha lá! Agora aqui eu vou passar a super cola. E mais uns parafusinhos de reforço. Depois de colado, ficou um pequeno vãozinho, a gente vai fechar isso aqui, fiz um taruguinho, próprio campo. Precisa que ele fique bem vedado, principalmente essa parte aqui do paraqueras, para não lavar os gases do sistema, da polva, do sistema pirotécnico. Então tem que ficar bem vedadinho, aqui eu vou passar cola, para fechar esses buraquinhos, esses vacinos. Então aqui, eu estou com o foguete já todo encaixado. A parte do motor com 38 centímetros, a parte de instrumentos, 37, o paraqueras com 40, e o giro ficou com 28 centímetros. Então aqui depois de cortado, vou colocar os parafusos em todos eles. para ativar o inimigo para o computador, usar o programa Open Rocket. Nesse programa aqui, eu vou laçar todos os números, as informações, o diâmetro do foguete, tamanho da ogiva, o comprimento total do cano, a espessura, tudo isso a gente vai lançar nesse programa, para definir a área de pressão, do centro de gravidade, e o tamanho das aletas também, que é bem, tem que ser um negócio bem certinho, para o foguete ficar bem estabilizado. Agora vai vir a parte eletrônica, mas isso vai acontecer em outro vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, indique para os seus amigos, e ajude o canal a crescer, beleza? Até a próxima galera, um abraço!